E aí galera, mais um 90 segundos de Narguiri hoje com a marca Alchemist. A Alchemist é uma marca americana e seu diferencial é o exclusivo tabaco premium francês. Tabaco mais escuro e um pouco mais seco do que aquele que a gente está acostumado. O que eu achei mais legal do processo de produção é o fato de todos os fumos serem marinados e envelhecidos em barris de bourbon. Semelhante ao que vemos em bebidas como uísques e vinhos. Os fumos da Alchemist são divididos em duas linhas, a linha Stout e a linha original. A linha Stout traz um tabaco com maior concentração de nicotina. A marca está há muito pouco tempo no mercado brasileiro, como muitas outras não tem o registro da Anvisa. A sua embalagem, que por sinal é muito bonita, tem 350 gramas e o preço varia entre 140 e 180 reais. Estamos fumando a Lemon Mint da linha Stout e apesar de ser a linha com mais nicotina, ela não pesa na sessão. Sabor agradável, suave e dura bastante. Eu achei o fumo muito bom, a fumaça é encorpada e eu acho que isso remete à qualidade do tabaco. É notável o leve toque emadeirado. A menta é suave e não torna a sessão refrescante. Um balanço ideal entre o limão e a menta. É isso aí galera, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Um abraço! Um abraço!